Olá, meu nome é José Antônio Roldão, sou superintendente federal de agricultura aqui no estado de Mato Grosso do Sul e estamos com esse objetivo agora de convidar para um evento magnífico que vai ser realizado no município de Dourados, no período de 16 a 18 de abril do próximo ano, onde já está acentuado esse evento como um dos mais importantes do centro-sul do estado, TecnoFan. Estaremos lá, nós somos colaboradores do evento, é imprescindível a participação de todo o segmento da agricultura familiar e a população em geral, que é um segmento que oportuniza aos agricultores as tecnologias modernas, o avanço do sistema, as orientações necessárias do sistema de produção, eu acredito que é uma oportunidade ímpar para a gente estar presente e usufruindo desse maravilhoso evento.